Boa tarde, que Deus te abençoe poderosamente nessa tarde, te guarde, te proteja, que Ele faça cumprir os planos Dele na sua vida e que Ele te dê a paz, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que produz uma alegria que dinheiro não compra, que homem não pode dar, mas só Deus é capaz de dar para você. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, seja bem-vindo a esse momento especial de fé e de oração e eu tenho certeza que Deus, Ele vai estar falando com você através dessa oração, atendendo o seu pedido gerando coisas novas da parte do Senhor na tua vida. Se você puder e não é inscrito, se inscreva no canal deixa aqui o seu joinha também para o YouTube encaminhar para mais pessoas o nosso momento de oração e pode deixar o seu nome para a gente orar por você, tá bom? Antes de orar, Deus está queimando no meu coração com uma palavra. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons custos. Tome muito cuidado com gente fofoqueira. Tome muito cuidado com pessoas que são invejosas. Tome muito cuidado com pessoas que vão semear contenda. As más conversações. Tome muito cuidado com pessoas. As vezes alguém fala mal de uma outra pessoa para você. As vezes alguém tem o costume de denegrir os outros na ausência. E quando isso chegar nos seus ouvidos, não dê atenção. Por quê? Porque quem fala mal de alguém para você, quando sai da sua presença vai falar mal de você para outros. A fofoca, a Bíblia chama de raposinha. A raposinha, ela entra numa vinha e ela gera um problema dentro daquela vinha. A raposinha, ela é um instrumento de gerar contenda, de gerar discórdia, de gerar desentendimento. A raposinha é um instrumento de gerar destruição. Cuidado com as raposinhas. As vezes uma pessoa que você é da liberdade, que ela é fofoqueira, ela pode acabar com um casamento. Ela pode acabar com uma família. Ela pode acabar com uma empresa. A pessoa que tem esse hábito de fazer fofoca, ela joga uns contra os outros. Na hora que assusta, está todo mundo envolvido numa confusão. Está gente sem conversar com o outro. Por causa de quê? Porque Satanás usa fofoca. Não aceite ninguém falar mal de uma outra pessoa para você na ausência dela. Cuidado, porque fofoqueiro não é só aquele que fala, mas é aquele que recebe. As más convençações corrompem os bons costumes. A inveja, ela é algo terrível. A Bíblia diz que os irmãos de José tinham inveja dele. Olha que coisa. Às vezes gente da sua família tem inveja. José usava uma túnica muito bonita, uma túnica muito especial. E os irmãos dele tiveram inveja da sua roupa. Tiveram inveja da sua túnica. Tiveram inveja daquilo que ele vestia. E eles armaram uma cilada para destruir a vida de José. Eles armaram uma cilada para jogar José numa cisterna, para matá-lo. Porque José brilhava. Ei, você nasceu para dar certo. Então vai surgir invejosos na sua vida. Mas cuidado para você não dar muitas oportunidades para eles. Cuidado para esses invejosos não produzir discórdias dentro da sua família, empresa, trabalho. A inveja, o invejoso ele queria ter o que você tem. O invejoso ele queria ser o que você é. O invejoso queria chegar onde você chegou. Mas como ele não conseguiu nada disso, ele decidiu te atacar. Decidiu te ofender. Decidiu te diminuir. Decidiu te denegrir. Mas aguenta firme. Viva a palavra de Deus. Para você vencer os invejosos que surgem. Mardoqueu tinha inveja de Esther. E Mardoqueu, ele... Ou melhor, Mordecai. Mordecai tinha inveja de Esther. E Mordecai, ele preparou uma cilada. Para acabar com ela. Às vezes, Satanás, ele usa pessoas. Para tentar nos destruir. Mas Deus era com Esther. E eu quero dizer que Deus é com você. Nenhuma cilada do inimigo vai te derrubar. Mas Deus vai te fortalecer. E Deus vai te abençoar. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Receba agora a oração da fé. Grande Deus e poderoso Pai. Deus, Deus, de infinito amor e de infinita misericórdia. Deus, do passado, do presente e do futuro. Deus, que pode todas as coisas e que nunca perde uma batalha. Deus, Deus, do princípio, do meio e do fim. Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, que gera fé no nosso coração. Que produz milagres e maravilhas. Deus, que tem o controle de todas as coisas. Eu oro agora em nome de Jesus. E te peço. Arranca todo invejoso. Repreenda toda inveja. Eu declaro que conta a tua vida. Toda inveja está repreendida em nome de Jesus. Toda raposinha que se aproximar. Toda pessoa que tentar chegar perto de você. Para gerar transtorno. Para gerar confusão, discórdia, fofoca. Que seja repreendido agora. E que caia por terra em nome de Jesus. Eu profetizo vitória, milagre, sucesso, virada. E volta por cima. E declaro, pelo poder da fé. Coisas extraordinárias da parte de Deus. Irão acontecer na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe poderosamente. Através dessa oração. Pegue esse link. Envia nos grupos de WhatsApp. Que você faz parte. Um abraço. E até amanhã com mais uma oração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado.